Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes desse apartamento que a gente acabou de finalizar aqui em Naples, no sul da Flórida. Dá uma olhada nessa luminária, que coisa mais linda! Então, logo aqui na entrada, conforme a gente entra no apartamento, a gente já tem a visão geral do apartamento. Aqui, pro lado esquerdo, tem a cozinha, que é toda integrada. Aqui, a gente colocou esse espelhão, com esse detalhe de marcenaria, pra dar essa ampliada ainda mais no apartamento. Daqui a pouco eu mostro pra cá pra vocês. Aqui tem o lavabo, aqui é uma lavanderia, esse apartamento é super gostoso, lavanderia super completa. O lavabo aqui, que a gente colocou um papel de parede, ficou lindo! Olha a coisa mais linda esse papel! Ficou muito charmoso, né? O lavabo é bem pequenininho, e aqui ainda vem um espelhão que tá chegando. Mas ficou bem lindo esse papel de parede. Aqui na cozinha, eu queria mostrar um detalhe pra vocês. Olha que lindo que ficou esse backsplash de pedra. Ó, é mármore mesmo, isso aqui não tinha, a gente mandou colocar. Olha que lindo que ficou! E a cozinha toda branquinha, com a bancada nesse tom de cinza, também com acabamento em waterfall. Que cai aqui, ó, eu trouxe um bolinho pra minha cliente hoje, um bolo de milho bem brasileiro. Olha que linda que tá! Piso, a gente também escolheu esse piso bem clarinho. Foi feito pela própria construtora, mas a gente escolheu pra fazer essa composição. Então, aqui a mesa de jantar, né? Olha que legal! Aqui, vou deixar por último esse aqui, ó, é um home, que eu vou mostrar pra vocês que ficou coisa mais linda. O último ambiente que eu vou mostrar é esse aqui. Então, aqui a gente fez uma cristaleira pra poder colocar as taças, e também um apoio aqui pra bar, com a adega aqui embaixo, as gavetas, portinha, pra poder acomodar tudo que é necessário. Aqui tem mais uma porta de correto aberta ali, mas essa porta também fecha. Vou até fechar pra mostrar o painel todo fechado. A mesona bem espaçosa. Olha que linda essa luminária também. Aqui a luminária também ficou linda. A estante que eu desenhei, quem acompanha no Instagram já tinha visto toda a montagem, já tinha visto as imagens em 3D. Olha que linda que ficou! É uma sala que ficou bem gostosa. Ai, que delícia! Ai, eu falei que ia fechar lá a porta, deixa ela fechar aquela porta, pra vocês conseguirem visualizar de uma maneira geral. Olha que lindo! Ficou muito lindo esse painel, né? Com as duas portas fechadas. Olha que gostosa a cristaleira ali. Mesa de jantar. Colocamos um apoio aqui atrás do sofá também. E atrás desse... Lá embaixo desse apoio tem mais dois puffzinhos. Então, se um dia precisar de mais pessoas pra sentar, a gente tem esses dois puffs. Usamos muito terracota pra trazer esse tom mais alarejado, dar esse ar mais aconchegante. Aqui, as poltroninhas, as poltroninhas, as banquetas são de couro. Também nesse tom castor. Ficou também bem charmoso. Elas são bem confortáveis, essas banquetinhas giratórias. São lindas, né? Então, vamos continuar o nosso tour. Então, aqui a sala toda decorada. As luminárias redondas pendentes. Ficaram bem charmosas. Pra cá, olha essa varandona que tem aqui. Um bálcone bem gostoso. Que, aliás, é lindo. Depois eu saio lá fora também pra mostrar pra vocês a área de lazer. É uma piscina maravilhosa. Pra cá, eu tenho o quarto do filho. Então, como ele é designer de gamer, então eu precisava dessa bancada pra ele poder ligar o computador dele. A cama com o painel atrás iluminado. A gente também... Aqui tá faltando os quadros dele. E a gente fez essa cama. Ela tem uma bicama. Então, os nightstands são de correr. A gente consegue puxar. E tem uma bicama de um lado. E do lado de cá, a gente fez gavetões pra poder guardar roupa de cama, enfim. Esse quarto tem um closet aqui. E o banheiro. Que já foi entregue, assim, pela construtora. E o closet que a gente mandou fazer. Tá vendo? Sem as... Os montantes, que ele fica mais leve. Sem as paredinhas laterais. Eu gosto bastante do closet assim. Pra cá. Então, depois eu levo vocês ali pra conhecer a suíte master. Ups! Preciso tirar uma escadinha ali do chão. A gente tava arrumando a estante. Esqueci a escadinha ali. E pra cá tem o quarto da filha. Eu já levo a suíte master. Ficou maravilhosa. Esse quarto aqui, ele tem esse banheiro. Tá vendo que tem a porta? Então, ela pode ser uma suíte. Se a gente fechar ali, vira uma suíte. Se a gente deixar aberto, é um banheiro extra. Que pode servir de apoio. Pra quem tem o lavabo. Mas esse banheiro pode servir de apoio. Se eventualmente dormir alguém na sala de home. Que vocês vão ver. É bem grandona. Bem gostosa. Então, aqui tem um banheiro completo. Pra cá. É o closet. Também no mesmo modelo. Tá vendo? Com a madeira por trás. Que fica bem bonito. Os varões. E sem aquelas paredinhas. Então, ele fica mais gostoso. Mais amplo. E aqui o quarto dela. Olha o charme que ficou esse quarto. Bem gostosinho. Então, a gente trabalhou com o painel. Atrás. Esse painel todo em laca azul. Tá vendo? Que lindo. A gente usou o filetinho. Num tom rosê. Num tom bronze. Bem suave. A cama com o cabeceiro. Num tom azul marinho. Ficou lindo essa cama também. Olha que charmoso que ficou. E pro lado de cá. Eu repeti o mesmo painel. Só que mais alto. Pra poder apoiar a televisão. Tá vendo? O mesmo painel. Com o mesmo filetinho. E ficou bem charmoso. Essa... Esse gaveteiro também acho bem lindo. Ele tem... Tá vendo? O acabamento de couro de arraia. Olha que bonito que é. É igual. O mesmo modelo. Do nightstand. E agora eu vou mostrar pra vocês. A suíte master. Que fica pra cá. Que ficou bem linda. Depois eu vou lá fora mostrar a piscina pra vocês. E finalizo lá com o home. Que é maravilhoso. Suíte master. Olha que gostosa que ficou. Ficou linda, né? Aqui a gente fez esse painel. Por quê? Pra resolver uma questão. Aqui eu tenho a porta que vai pra varanda. E é uma porta que ficava... Nada a ver com o quarto, né? Então a gente tirou. Quer dizer, tirou não. A gente manteve a porta. A gente não podia tirar. Mas eu fiz essa porta camuflada. Então quando precisa a gente abre. Se eventualmente precisar. Nunca precisa. Mas... Se precisar. A gente consegue abrir aqui, ó. Tá vendo? Mas a gente quase nem percebe. Né? Colocamos a iluminação. Esse imóvel minha cliente já tinha. A gente aproveitou ele aqui. A poltrona ela já tinha. A cama é nova. Mas é que linda que essa cama também. Com o debrum. Com o tecido. E a gente fez o quarto todo nesse tom de azul mais queimado. Ficou bem gostoso, né? As persianas a gente fez motorizadas. Ali tá vendo que a gente fez um bandou. Porque essa janela era alta até em cima. E essa janela era baixa. Então ficava esse... A cortina ia ficar muito estranha. Então a gente fez esse acabamento aqui em cima. Pra poder dar essa unidade nas cortinas. Essa luminária aqui eu amo de paixão. Achei essa luminária muito linda. Olha o efeito de luz que ela faz no teto. Então ficou um quarto bem charmoso, né? Que a gente complementou com essa estante. Também ficou lindo. O acabamento da madeira que continua. E pra cá a gente tem esse... O banheiro master. Aqui. E o closet também seguindo o mesmo padrão dos outros. Mais leve, sem as paredinhas, sem as divisões. Que deixa ele mais gostoso. Agora eu vou lá mostrar pra vocês a piscina. Aqui é o reservado, a toalete. E a escadinha continua no meio do caminho. Ah, um detalhe pra cortina. Olha que coisa mais linda que ficou. Essa cortina em linho. E a gente lá fez num tom bem próximo do tom que a gente escolheu pra parede. Pra pintura da parede. Fica mais aconchegante do que o branco, né? Então, aqui. Vou mostrar a piscina e depois vou mostrar pra vocês a sala de home. Que é linda também. Olha que gostoso. Delícia de condomínio, né? Esse espaço aqui no meio ficou muito gostoso. Essa piscina com a prainha aqui. Uma delícia. Essa varanda. Ó, ali é o quarto. A janela, a porta do quarto, ó. Tá vendo? Então não fazia sentido aquilo ficar aberto pra cá. Essa varanda ficou bem gostosa. Tem esse espaço aqui com... É, uma geladeirinha. Ficou bem delícia, né? Agora eu vou mostrar o home pra vocês. Mas olha que charme de apartamento. Delicioso, né? Ah, um detalhe que eu acabei não mostrando de perto. Olha a coisa mais linda que essa luminária. Ela tem vários gotinhas, tá vendo? Fica tão charmosa. O efeito dela ficou maravilhoso. E aqui, então, é a sala de home. Olha que delícia que ficou esse espaço. Olha que gostoso. Aqui, o que a gente fez? A gente acabou deixando um sofá um pouquinho mais curto. Se vê alguém com mais idade e não se sentir confortável de se esparramar na chess. E pra cá a gente deixou com chess. Bem gostosa, realmente, pra poder aproveitar bastante. E aqui, olha. Isso aqui, antes, era um vão bem grande. E pra poder fazer o home e deixar ele com essa privacidade pra sala, a gente fez esse painel de madeira e colocamos a porta embutida. Essa porta corre entre a cristaleira e esse painel que a gente fez aqui pra dentro do home. Olha que gostoso que ficou. E é um home reversível. Tanto pode, né? De repente, eventualmente, algum hóspede se precisar dormir aqui, porque ele tem espaço suficiente. Quanto ele serve como um home office. Tem aquele cantinho ali que tem a impressora, que dá pra trabalhar. E a televisão zona pra poder assistir um filme com a família. Ficou gostoso, né? Olha o detalhe dessa luminária também, que ficou muito charmosa. A estante ali atrás, iluminada. Enfim, ficou um espaço bem confortável. Ficou muito lindo, não ficou? Eu acho que ele ficou na medida. Um apartamento gostoso, bem aproveitado, charmoso. Enfim, os meus clientes ficaram muito felizes. Estão aproveitando bastante. Mas eu quero saber de você. O que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu adoro saber o que você tá achando. Muito, muito obrigada. E até o próximo. E até o próximo.